Vamos acabar de vez com essa gordurinha embaixo do umbigo, ou seja, pochete. Se você não consegue fazer no chão, faça na sua cama, no seu sofá. Mesmo quem fizer no chão vai precisar de um colchãozinho ou de uma almofada. Pode ser o travesseiro. Coloca o travesseiro aqui embaixo e manda ver. Vem comigo. Você vai ficar aqui, ó, de lado. Eu quero que você puxe o abdômen pra dentro, tá? O que vai ser? Sobraço aqui. Você vai virar, ó. Eu tô aqui. Virou. Voltou. Isso. Vamos dar essa aquecida. Vira. Virou. Tá vendo que o meu pé tá fora do chão, ó. Voltou. Contrai. Voltou. Estica bem a perna. Vai. Voltou. Vai. Respira. O outro lado. A coita vai pegar fogo. Vamos lá. Mas você vai conseguir fazer. Deitou de lado? Vamos lá. Virou. Por que que eu tô dando isso? É o passo a passo. É o passo a passo. Pra você conseguir diferenciar e ativar tua memória muscular. Aqui eu viro contra a abdômen. De lado. De frente. Puxa o abdômen. Não solta. De lado. De frente. De lado. De frente. De lado. De frente. Tá? Você tá numa posição inicial de exercício físico. Primeiro exercício. Você vai fazer um minuto comigo. Olha só. Braço aqui. Virou. Contrai bem o abdômen. Subiu. Desceu. Virou. Virou. Subiu. Desceu. E virou. Um minuto. Tá? Vamos lá? É pochete, gente. Vambora. Vamos acabar com a pochete. Respira. Respira. Atenção. Começou. Vira. Sobe. Desce. Vira. Vira. Sobe. Desce. Vira. Tamo junto? Aê. Virou. Contra a abdômen. Vira. Respira. Isso. Respira. 30 segundos. Já se foram. Faça mais devagar se for preciso. Tô quase caindo do colchão. Aê. Sobe. Sobe. Aê. Sobe. Aê. Deu o outro lado. Outro lado. Vamos começar? Atenção. Começou. Foi. Sobe. Foi. Vira. Não coloca o pé no chão. Ó. Tá? Sobe. Foi. Vira. Foi. Sobe. Foi. Aê. Vai. Sobe. Volta. Vira. Vira. Aê. Isso. Maravilha. Foi. Sobe. Vai. Vira. Vai. Pés fora do chão. Isso. Aê. Trabalha a cintura também, viu? Sim. Respira. 10 segundos. Pois bem, gente. Agora vocês vão fazer um rapidinho, tá? Olha só esse exercício. Vocês vão fazer 30 segundos, mas eu quero que vocês façam bem acelerado. Isso. É isso aqui, ó. Tá? Bem acelerado, ó. Tira o pé do chão. Traca. Coloca o outro. Sempre flexionado. Tá? Atenção. 30 segundos. Começou. Acelera, gente. Acelera, gente. Maravilha, gente. Agora sim, ó. Deitou. Como eu falei, vocês podem usar um travesseiro, uma almofada ou fazer em cima da cama, tá? Colocou aqui. Colocou aqui. Desceu e subiu. Um minuto. Você pensa que esse exercício é fácil. Você vai sentir toda a musculatura da sua barriga. Faz pra tu ver. Esse aqui. Se você conseguir ficar com a pele estendida, melhor. Se não, fica como você consegue, porque o bicho vai pegar. Ó. Abdomen contrai. Agora. Começou. Começou. Salta lá. Respira. Segura a barriga. A descida do pé, da perna, na barriga, tá, gente? Fica aí e vai fazendo. Você não quer prender barriga? Você não quer prender a pochete? Então, vamos fortalecer essa musculatura. Ok? Com esse exercício. Vamos lá. Aê. Vai até lá. Quase encosta no chão. E já sobe. Isso, ó. O pé nem encosta no chão, tá vendo? Coragem, minha gente. Muita força nessa hora. Respira-lhe. Respira. 10 segundos. Respira-lhe. 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 Atenção à outra perna. Se você puder, fica assim. Se não, fica como você conseguir ficar. Se não conseguir fazer um minuto, faça 30 segundos. Mas faça. Braço lá. Chocou. Começou. Contra o abdômen. Não coloca no chão. Já sobe. Muxa, mas contra o abdômen. Isso, aperta a barriga. Aperta. Isso. Vamos lá, gente. Coragem. Aperta a barriga. Quem faz, sabe. Quem olha só, é diferente. Faz pra tu ver. Vai. Vai. Contra o abdômen. Tudo bem aí, Maurinho? A pessoa nem fala. Vamos lá, gente. Força aí, que nós estamos fazendo força aqui. Vai. Força no abdômen. Uh! Respira. 10 segundos. Gente, o próximo. Elevação pélvica. Olha aqui. Isso. Tá aqui na elevação? Sobe essa pélvica. Estende até a linha do joelho. Não precisa passar. Até a linha do joelho. Contra o abdômen. E volta. E volta. Tá? 30 segundos. Porque pega. Pega até a posterior da coxa. Tá? Então, vamos lá. Atenção. 30 segundos. Começou. Contraia. Contraia. Trabalha o bumbum também. Contraia esse abdômen. Respira. 10 segundos. Maravilha, gente. A outra perna. Subiu. Faz elevação. Contraia o abdômen. Isto. E... Começou. Olha, a perna desce até a linha do joelho. Glúteo contraído. Abdômen contraído. Abdômen contraído. Certo, gente? Belezinha até aqui? Isso. Continue. São 30 segundos. Que eu quero no capricho, hein, gente? Ó, o bumbum tá fora. Tá vendo? Contraia. Vai. Isso. E... Respira. 10 segundos. Vamos lá, minha gente. Olha, agora é aqui. Deitou. Apoiou, certo? Flexiona as duas pernas aqui, ó. Tá? Contra a dama. Só de ficar aqui, eu já tô sentindo a contração. Certo? O que que vai ser? Mantém uma perna, estica a outra. Volta. Estende. E volta. Sempre mantém uma perna aqui. Ok? Um minuto. Atenção. Começou. Contrai. Segura. Contrai. Ó. Segura. Contrai. Segura no abdômen. Isso. Aê. Devagar. Isso. Tá muito bom. Até aqui. Isso. Aê. Esse. Esses exercícios, você pode repetir mais duas vezes. Eu não vou repetir porque o vídeo fica muito grande. Isso. Contrai o abdômen. É no abdômen a força. Ok? Se estiver fazendo força na coluna, pare. Até você adquirir mais força no abdômen. Aí sim, você faz um tempo maior. Se não conseguir fazer, gente, faça 30 segundos. Respira. Dez segundos. Maravilha, gente! Aqui, ó. Tá vendo, ó? Meu pé, meu joelho, ó. O que que vai ser? Abriu. Pé com pé. Estendeu. Abaixou. Voltou. Pé com pé. Fechou. Tá? Um minuto, gente. Pode ser? Vamos lá. Se não conseguir, faça 30 segundos. Conforme você for repetindo esse treino, você vai conseguindo fazer um tempo maior. Mas é como eu tô dizendo, é um treino. Tá? Acaba com a pochete. Vamos lá. Começou. Um. Dois. Três. Quatro. Agora, ó. Um. Dez. Dois. Fecha. Fecha. Um. Fecha. Dois. Fecha. Contra abdômen. Um. Contra abdômen. Isso. Vai. Fecha. Fecha. Aí. Fecha. Vai. Ó. Pé com pé, joelho com joelho. Abre o joelho, estica e desce. Pé com pé, joelho com joelho. Tá? Inspira. Estica o pé. Assim você trabalha a perna junto. Isso. Isso, ó. Aê. Aê. Vai. Respira. Dez segundos. Maravilha, gente. Gostaram do treino? Você vai gostar do resultado. Beleza? Repete esse vídeo mais uma ou duas vezes. Três vezes por semana. Depois você me conta. Me escreve aqui embaixo. Beijo grande. Dê meu joinha. Ei, tava esquecendo, Mauro. Dê meu joinha aqui pra esse vídeo disparar. E até o próximo, se Deus quiser.